E aí, vamos lá, começando escolhendo o time então, qual vai ser o nosso time de coração na Inglaterra, velho. Vamos de Manchester United e vai começar, senhoras e senhores. Come, come, Londres, Reino Unido, final da Copa Regional, sub-11. É agora que a gente conhece ele. Nossa, menino. Último minuto. Vamos, Alex. Caramba, ó, nós é habilidoso demais, pô, tá de sacanagem. Epa! Pô, você foi muito falta, pô. Pô, parece que eu tô jogando contra o Palmeiras, tá ligado? Nenhum filho meu cai desse jeito, você é vergonhoso. Nossa, o pai... Eu não lembrava que o pai dele era tão escroto, tá ligado? Ó o Alex vendo ele ir embora, ó. Ah, mano. Ô, 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 mano, o Alex Hunter recebeu uma falta claríssima e o pai dele ficou puto porque ele recebeu uma falta e caiu no chão? Ah, que isso, velho. Cobranho de falta, velho. Nossa! Meu Deus do céu. Que isso? Vai pegar. Vamos! Vamos! Ei! Let's go! Vai ser gol. É a confiança do moleque, ó. Chega até a arrepiar. Ele é bravo! Ele é bravo! Fala dele, pai. Você tá de sacanagem, cara. Bateu bem demais, hein? Campeones, velho. Olê, olê, olê. Oh, London's finest, mate. Ih, cara. Você não consegue dar o suporte, né? Apoiar ele, como seu pai fez. Ah, tá rolando treta. Tá rolando briga de casal, pô. Ele não tá nem feliz porque a gente ganhou, né? Better go, mate. Mamma wanna hear about the match. See you at school Monday, yeah? You played well today, Gareth. Really? Yeah. Thanks, Mr Hunter. Hey, Alex. Champions! Champions! Penny for him. Come on. What you thinking? Football. This is what I want to do. Like you. And Dad. You know, there's a difference between playing at something and working at it. You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life, you know? George Baker was at the game today. He was impressive. The scout? Yeah. Yeah. I want you to have this. I scored my 100th goal with that. February 1969, Coventry City Way. Left foot volley. Sweet as a nut. Hmm. Yeah. Might bring you luck too. You sure, Glenn? Yeah. Oh, yeah. I'll practice with it every day. You better get on with it, right? Wow. Muito massa. Oh, cara, eu fico muito triste, cara. Porque I nunca mais fez isso, mano. Sete anos depois. Alguns troféus a mais. Continuamos praticando. Yeah. Chegou a hora, Alex. A grande revelação. O pica, tá? O pica, tá? É isso, velho. Vamos lá, hein, rapaziada. Tudo pronto para peneira. Está na hora de Alex Hunter e eu mostrar no serviço. Hashtag animado. Academia Nacional de Futebol. BFA. Hora da peneira, hein. Carrinho nosso, né? Caindo aos pedaços. Quatro anos na categoria de base, tudo acaba numa peneira. Você sempre poderá escolher entre uma resposta inflamada, equilibrada ou tranquila. A personalidade do Alex Hunter e o relacionamento dele com outros personagens além da temperatura dentro de campo. Então eu vou mais no tranquilo. Vou ser um cara mais silex dessa vez. Um cara mais silex, tá ligado? Esse tempo já passou. Foco no objetivo, a gente consegue. Esse tempo já passou, vai. Tem mais que a trilha de base, Gass. Desde já passado, mano. Listen, lads. Don't see this as an exit trial, ok? See it as an opportunity to impress. You just go out there and express yourselves. George Barker's a tough nut, but he knows a good player when he sees one. And you lads are just there. Get so grown up. I wish I could be here, man. Hey. Today is about you, Alex. Nice motor, mate. Ele falou mal do nosso carro, mano. Prefiro ser bom de bola. Ah, mano. Mas eu queria mandar um diz isso na minha cara, seu escroto. Mas eu tenho que me segurar. Eu tenho que me segurar, pô. Eu tenho que me segurar, pô. Ah, mano. Ah, pelo menos ele já chegou de carrão, né, velho? Porra, mano. Ah, mas também. O cara vem tirar com a minha cara, né, velho? Você gostou de hoje para provar que você tem as habilidades para fazer isso em um jogo profissional. E por últimos alguns anos, você todos estávamos adorando suas habilidades em suas respectivas academias. Mas por qualquer motivo, você está lançado. Agora, a liga organiza esses treinamentos. Porque ela acredita que alguns jogadores muito talentosos podem desligar entre os braços. Então, essa é a sua chance de provar para mim e para todos os escoutos de todo o país aqui em atendimento que você tem o que é necessário de ser um futebol profissional. Não faça desculpas, a maioria dos garotos não. Para a maioria deles, o treinamento de hoje será o fim da carreira. Mas para alguns, pode ser o início da carreira profissional que vocês todos estão trabalhando para vocês. Muito pica, mano. Tudo que você faz, cada treinamento de bola vai ser escrutinizado. e vai cumprir para fazer o seu futuro no futebol. E esses garotos atrás de mim já têm seus contratos profissional. Eles sabem onde eles estão. Eles são a barra. E hoje, você vai levar eles. Então, vamos ver o que você tem. Pô, chega até a arrepiar, mano. É isso, pai. Fala muito. Ele fala muito, pô. Não faz nada. Fala muito. Fala muito. É isso. Vamos ver que confiança ele tem na hora que for no mano a mano, pai. No X1, ele não aguenta não, rapaziada. Você tá de sacanagem? Hunter. Onde eu quero jogar? Cara, vocês estão ligados? O pai gosta de socar uma bola, tá ligado? Então, eu acho que eu vou de atacante, mano. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Eu acho que depois dá para a gente selecionar também. Vamos lá. Vamos fechar aqui. Tá? Pô, isso aqui era muito massa, né? A gente tem que fazer o treino para impressionar um olheiro, né, velho? Bora. Que treino a gente vai fazer, irmão? Time 1 contra time 2. É a hora, senhoras e senhores. É a hora do homem mostrar serviço. Está na hora da gente mostrar que a gente é pica, velho. Bola na bola, hein? Tá valendo. A gente tem que tentar mostrar que a gente é pica no bagulho. A gente tem um treino contra os caras que já estão... Já peneirado, né? Já estão com contratos. Agora a gente tem que mostrar que a gente é brabo, ó. Bom passo. Ai, ai, ai. Fode demais. Mano, é... É muito diferente a gameplay, mano. Boa bola, hein? Hunter. Com ela. Foi para cima. Olha o Alex Hunter. Para a jogada. Para o toque. Walker. Vem chegando bem. O Hunter dentro da grande área. Cruzamento. Para ele. Já começou. A estrela está aparecendo, senhoras e senhores. Vamos. Alex Hunter. Com o cruzamento do Walker. Os dois amigos, hein? Tá lá, caramba. Bora. Se não me engano, é só o primeiro tempo que a gente tem de treino, cara. Se eu não estou enganado, tá? Não existe segundo tempo aqui no... Nesse primeiro treino aqui, não. Ô, o time B tá dando um pau no time A, hein, cara? Ó, bola. Ó ele. Ó o homem. Dominou. Foi para cima. O primeiro já ficou. Daí! Uh! Ai, ai. Ele é brabo, pô. Tá de sacanagem. Você acha? Ah, o Hunter vai cravar o segundo, velho. Eu vou tirar essa nota pica. 7.8 é baixo para nós. A gente tem que tirar uma nota pica, mano. Aguenta aí. A nota vai vir braba. Bora, Hunter. Agora. Se posiciona, irmão. É a tua. Que bolinha, hein? Ah, olha isso aí, pô. Isso aí é falta, mano. Isso aí é falta, pô. No meio. Hunter! Nossa! Finalização ruim. Perdemos o ponto com o professor. Foi para 7.6, mano. Que porra é essa? Que chute foi esse, irmão? Boa bola. É agora. Se posiciona, Hunter. Chegou. Para o Hunter. Ah, Smith, filho da mãe. Cruzamento pintou. Na primeira trave. Para o meio. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá aí, Hunter? Não, não dá, não. Boa bola. Devolveu nele. Encarou. Caramba, mas seguramos demais. Errou. Boa bola dos caras. Vem chegando o time titular. Forçou, forçou. Forçou a bola nossa aqui. Saiu, saiu. Boa bola nossa, tranquilo. É agora. Quem confia, vem com nós. Que agora é a hora do gol. Quem confia, que esse é o ataque do gol. Ó, de primeirinha. Armou bem. Olha o time reserva. Olha o time reserva. Olha eles. Eles. Embaixo. O Hunter. Hunter, que devolução. Que jogada boa. O Hunter vai passar, hein? Eu já vi. Puta, que merda. Tá bom, tranquilo. De primeira. Ai! Ah, desculpa, velho. Ah, mano. Passei errado. Vai acabar o primeiro tempo. Tá bom. Nota 8. Nota 8 tá bom demais. Foi? Vamos ver. Cara, acho que a gente mandou bem, velho. Ô, a nossa dupla foi boa, cara. Nada diminuiu o ritmo. Sem dúvidas, irmão. Estamos com sorte? Não, não, não. Sem dúvidas. Tem que ter confiança no agora. Tem que ter confiança, pô. É a nossa história. Pô, aí... Galera, eu vou seguir... Eu vou seguir o que eu acho, tá ligado? Que? Pô, eu cravei o gol, cara. Eu joguei... Ó, eu joguei melhor que o Gareth Walker. Eu não joguei, não? Ou eu tô ficando maluco? Seja um dos 10 melhores. Já estou. Eu já estou em segundo. Eu já estou em segundo. Vamos pro próximo treino. Nação de perto. Cara, se você me dá uma bola na mão, eu faço magia, tá? Se você me dá uma bola na mão... Pai, eu faço magia, mano. É isso, ó. Ó. Peraí, cara. Eu apertei o botão errado, mano. É que o meu controle tá invertido. Eu juro pra vocês, cara. Agora sim. Aí, ó, caramba. Viu? É que o meu controle tava invertido, mano. Toma. Eu tenho que acertar essa gaveta, né, velho? Aí. Hunter em segundo por enquanto. Tamo bem. Tamo seguindo pro nosso amigo ali, mas tamo bem, pô. Raceira duas vezes no botão de chute, sim. Agora que eu lembrei. Eu não lembrava disso, tá ligado? Eu sei, Hunter. Onde veio isso? Silêncio. Eu vou mandar. Você tá nervoso, mano? Tá nervosinho? Tá nervosinho, pai? Aí. Ih, mandei na latadeira, hein, pai? Estamos em segundo colocado entre os melhores. Está na hora agora da gente ser o melhor, velho. Controle de perto. Ó, eu queria falar um bagulho aqui, mas vocês vão tirar fora do contexto. Mas, eu sou muito bom em bola enfiada, tá ligado? Isso é de verdade. Na vida real também, mano. Pô, pode perguntar pra vários amigos meus, velho. Sem levar pro outro lado, por favor, tá? Mas, cara, eles vão falar, pô, o musão enfia como... É, realmente, pô. Os caras, tipo, o cara... Por exemplo, assim, quando eu era mais novo, quando eu jogava bola, assim, os caras... Eles falavam, pô, você tem a categoria do Paulo Henrique Gans, tá ligado? Normalmente eu... Vamos, primeiro colocado! Então, eu levava como um elogio, assim, tá, meu? Dois contra três. Tá, contra-ataque, bora. Tá, o que a gente tem que fazer? O drible. Ó, o drible. Ó, a jogadinha. Nossa! Nossa! Que chute assim embaixo! Toma! Vamos, caramba! Ó! Caramba, eu adorava esse gol no canto do goleiro, que era muito pica, tá ligado? Nós fomos mal demais. Nota C. Caramba, que coisa horrível. Nem sempre a gente vai tirar um A. Último treino. Hora do coletivo. A última chance de mostrar o que você sabe fazer. Posicionamento, habilidade. Joguei aqui. É agora e não é mais, tá? Tem sangue no seu futebol. Estou focado em fazer o meu melhor, professor. Valeu. O professor gosta da gente, cara. É um bom sinal, tá? É um bom sinal, velho. Vamos lá! Último treino. Tamo em primeiro já. Já impressionamos bastante. Quem sabe agora seja a hora, velho. Da gente realmente passar na peneira e começar em algum time inglês. Ah! Solte a bola. Já começamos com uma nota ruim ali com o professor. 5.5, hein, velho. Tá bom, a pressão foi boa. Bora, time. É isso. Um passe. De primeira, no meio. Olha a bola nele! Gravou! Ele é pica! Ele é pica! Que posicionamento do Alex Hunter! Pena leção no canto, embaixo. Ele é pica, mano. Ei! Bora, caramba! Caramba, driblaço. Na cama. Ai. Tira essa bola. Meu Deus do céu, time. Não pode bater cabeça de jeito, não, velho. Chegou nessa bola. Bem demais. Agora, Hunter. Quem dispara? Lá embaixo. Walker. Vamos, Hunter. Vem, papai. É nele! Ah, mano. Minha pau, velho. Tranquilo, a gente já fez um gol, rapaziada. Relaxa. Nossa cabeça não está sob pressão. Põe uma bola roubada! Agora! Agora! Quem sabe agora? Vamos lá, agora. Calma. Muita calma nessa hora. Tocou para o meio. Chegou finalizando. Nossa! O goleirão chegou como? Oh! Que predict, mano! Mandamos bem. Bora, para cima. Correu. Passou. Toma, recebeu. Hunter vai passar. Lá embaixo. Passou pela ponta. Olha que triangulação. Olha que jogada de time. E a galera falou que o Musão está faltando coletivo, hein? E tem gente que na critica falando que está faltando coletivo, mano. E agora? Olha o coletivo dele aí! Olha o coletivo dele aí! Caramba, que passe lindo, cara. Que passe lindo a assistência do Alex Hunter. Bora. Ai, ai, ai! Tira. Fim de partida! E o primeiro colocado é ele. Com 72 mil. 852 pontos. Alex Hunter! Ele é pica demais. Controle o time ou controle o Hunter? Controle o Hunter, né, rapaziada? É muito mais pica a gente jogar só com o Hunter, né, velho? É muito melhor a gente jogar só com o Hunter, né, velho? E aí, velho? E aí, velho? E aí, velho? E aí, velho? Mandamos bem, não mandamos não? Oi, eu quero... Será que eu consigo dar um pause? E aí, velho? Você sabe que ele só quer ser você. E aí, velho? Oi? Oi? O que você tem, grandad? Ah, a grande performance today, lads. Top joy. Stood out of mind. Eu sou muito orgulho de você. Você deve ser, Mrs. Hunter. Especialmente quando é um ano em casa. Como a sort de um ano de idade drogba. 22 gols, 68-69. Você é Jim Hunter, não é? Eu sei. Eu estou coletando futebol cards. O que é? Michael Taylor. O que é? 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 Já querem agenciar a gente, pô. Que pica. Jogando agora pela segunda vez, tem uma profundidade na história que na primeira vez talvez eu tenha deixado passar devido, sei lá, a coisa nova e tudo mais. Por exemplo, toda essa parte do Jim Hunter, o avô dele, ter sido um cara ausente na vida do pai do Hunter, causou sérios problemas, né? E a massa, a gente vê a condição financeira da família do Hunter, né? Por exemplo, assim, pô, o carro caindo aos pedaços, né, mano? O carro caindo aos pedaços. Então, tudo o que eu quero nesse exato momento é eu poder dar uma qualidade de vida melhor pra minha mãe e pro meu avô. O empresário chegou. Jim, você sabe, é uma pena que você estivesse jogando nos dias antes que o dinheiro da TV se derrubou. Um jogador como você, eu poderia ter tido um aluno de vocês. Sim, certo. Nós não jogamos por dinheiro. Não, claro que você não. O que é? O que é? Os heróis de classe, os heróis de trabalho e tudo isso, né? Você desenha? Ah, o desenho, bem, eu sempre... Estou tentando pegar isso de novo. Há um tempo. Aqui ele é, meu cliente número um. Até parece silêncio. Vamos, 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 vamos. Como é aquele clima de silêncio, né? Constrangedor. Você deixa ele bater na sua pula assim, senhora Hunter? Ele sempre está praticando, de qualquer forma. E por que não? É apenas a pula. O que eu posso fazer para você, Sr. Taylor? Michael, por favor. É isso que eu posso fazer para você. Oh, come on, tell him. Tell me o que? As soon as você signed with me, eu comecei a dar a pula de filas. Parece que você está fazendo bastante impressionante. Você me deu uma olhada? Eu vou dar uma olhada. Um ou dois. E são minutos na pula de filas que realmente desenvolvem um jogador. Você sabe, pegue o seu tempo, ok? Essa é uma grande decisão. Lembrando, se a gente pegar um time muito forte, é mais competitividade para a gente ser titular. Se a gente pegar um time não tão forte, é mais chance de a gente ter sucesso. É mais tempo de jogo que a gente tem. Leicester City, então. Acho que vai ser uma boa, pô. Leicester City está com um time legal nesse ano, né? O mundo vai voltar a falar do Santers. Ainda tenho que trabalhar muito. Vou deixar você orgulhoso, vovô. Nossa, essa aqui vai pegar, mano. Mano, é que pica, né, velho? Parece que você e seu amigo Gareth têm um gosto similar quando se trata de escolher times. Não, de forma. Ela é brilhante. O que acontece com o Gareth, mano? Em qual momento o Gareth começa a ser um escroto, tá ligado? Ó, já ganhou 3 mil seguidores a mais, hein, velho? Com reforços como o Hunter e o Walker. Acredito que o Leicester City terá uma temporada ainda melhor que a última. Hashtag fiquem de olho. Não estou convencido que o Leicester City vai repetir o sucesso na temporada passada com o Hunter. Vamos pra Londres, então, senhoras e senhores. Treino de hoje. Foco em defesa, bora. Tem treinamento do Leicester City. Qual é o professor? Ele só me olhou. Eu me olhei. Por favor. Hunter. Walker. In you go. E o long cove. Trust you, boy, he's had a good look around. Bit different from what you used to, eh? Manager, for starters. Don't be expecting him to be rolling out the red carpet or asking you how you're getting on. He's got better things to do than talk to youngsters. You better get used to dealing with me. You're in the big league now. You have to raise your game. Uhum. A gente não vê a hora. Vamos dar tudo. Cara, acho que... Acho que não vou... É, não. A gente vai dar tudo, mas acho que vê a hora é melhor, né? A gente não vê a hora. To get started, Mr. Butler. 1000%. My advice to you, lads, work as hard on getting to know your teammates as you do in training. A lot of different personalities on this team, some big egos. We want to be successful in the Premier League. We need team chemistry. No good just having 11 individuals out there. Right, get cracking. Training starts in 15 minutes. And I don't have a pair of you looking like a couple of boy band rejects on my pitch. Go another one direction you need to go, and it's that way. To the dressing room. Yeah. Hmm, tá na hora. Bora. Buenos dias. Buenos dias, amigo. Como estás? Bien? I'm Toro. Which one of you is Hunter? Yeah. Boys ready for school. A gente vai dar aula? Estou pronto. Estou pronto, papai. Bora. We're ready when you are, hombres. Children. Let's teach them a lesson. It's Spanish, yeah? Man. Mas é bilíngue, pai. Mas é bilíngue. Mas fala alto os bagulhinhos. As qualidades do Alex Center melhorem de acordo com o desempenho dele no treino e jogos. Você pode usar o treinamento para trabalhar com qualidades específicas. Pons de habilidade são ganhos conforme a classificação geral do Alex aumenta. Use-os para desbloquear características exclusivas, como força, como atividade, tá, entendi. Beleza. Bora. Cara, defesa eu sou horrível, mano. Nossa, já estou vendo que eu vou sofrer nesse bagulho de defesa, velho. É contra o galo, vem. Ah, foi nada. Foi nada. Boa nota. Fala dele, irmão. Ah! Puta merda. Eu estou nervoso. Foi mal. Ah, mano. Nota heavy. Que é isso? Aí é nóis. Aí é nóis. Aí é nóis. É só cravar agora. Puxa para a canhota. Toma. Vamos! Nota A, fala dele. Não é relacionado, reserva. A gente não é reserva, cara. Mas pelo menos a gente não tá no não relacionados, né? Ó. É que Alex é Alejandro, né? Em espanhol, né? Pra quem não sabe espanhol, né? É isso, hein? Tamo brabo, tamo brabo. Ah, o que que a gente vai colocar aqui de característica, rapaziada? Ah, acho que finalização, né, cara? Finalização. Ah, chute colocado. Aumento suficiente pro chute colocado. Perfeito. Passe com efeito. Firula? Pô, firula é pica, hein? Over 61, hein? Nossa, over 61 é muito baixo, velho. Você sabe, ele nunca irá ligar se você continuar olhando ele. Ache sua carreira do sonho. Se ela tá num site, ele já achar carreiras, né? Algum oferta? A paciência é uma virtude. O oferta não me levou. O que é que você está fazendo? E aí? E aí? E aí? Sim! Sim! Você fez isso, filho! Você fez isso! Vamos! Em algum lugar sobre o Atlântico? Eu? Você está seguro de que é como funciona? Não sei, talvez você não está empurrando o suficiente. Eu estou empurrando o suficiente. Olha o Word ali, mano. Pica, pica. Menos! O que você faz com todos os seus passos frequentes, Miles? Eu achei que era para empurrar para trás. Ah, a gente vai para a pré-temporada. Pré-temporada em Seattle, nos Estados Unidos da América, bro! A professora disse que vai testar os mais novos da pré-temporada. Hunter e eu vamos mostrar o que a gente sabe fazer. Ih, quanto Paris! Esse ano o Ney já estava aqui ou não? O Ney não tinha chegado, né, velho? Paris, Saint-Germain e Lacer City pela pré-temporada, mano. Acho que ele não tinha chegado, né? A gente começa no banco. O time dos caras tinha Maris, né? É um time massa, pô. Ah, só que está com reserva só. Só o Maris titular jogando, aparentemente. Só o Maris, o resto tudo da garotada, velho. Mano, isso aqui é muito emblemático, velho. A gente vai dar start aqui. E aí vai aparecer ele indo para o campo. Nossa, isso é muito pica, velho. Oh, que saudade. A Century Link Stadium hoje tem Lester e PSG. E olhando para o banco temos duas grandes promessas. Alex Hunter e Garrett Walker. E a torcida está ansiosa para ver os dois jovens em campo, Tiagão. Tomara que o treinador escale, para que eles mostrem um pouco do potencial que tem. E rola uma bola. Eles trabalham a bola. A chance é boa. Chegou. Vamos! Gol do Leicester City. Bora. Do Leicester. O professor está feliz, hein? Olha a torcida. Vamos para o segundo tempo. 1x0 no placar até aqui. Oh, mel. E olha quem o treinador mandou chamar. Agora a torcida do Leicester está feliz. Vem os jovens Hunter e Walker para o jogo, Tiago. Chegou a arrepiar, tá? Estou arrepiado, estou arrepiado. Estou arrepiado para o jogo. Com bastante tempo para mostrar do que ele é capaz. Pressiona o chefe. A vantagem do Leicester é atentada para segurar. E garanta a vença, no caso, né? O time precisa de fôlego no ataque para tentar matar o jogo. Começando a partida. A gente está lá na frente do atacante pela esquerda, hein? Faltam 30. Um PE, na verdade, né? Um ponto esquerdo, velho. Olha a chegada já do time. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazer uma bola a rodar. O Paris também está com o Z-0, será? Vou botar pressão aí, irmão. Tem que pegar essa bola. Boa, troca de passos. Cruzamento, boa. Bola com a defesa agora. É isso. É isso. Olha a fatiada lá embaixo. É o contra-ataque. Marês. Nossa senhora. Mandou para quem? Para ninguém. Marquinhos na zaga. Boa, roubada do Hunter. Cara, cara. Salve, o goleiro. Bateu mal demais. Vem. Boa, Walker. Chegou no pai. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Nossa senhora. Não, cara. O que foi isso? O que aconteceu, velho? Como que eu perdi esse gol, chat? Boa, bela puxada. Vem, na frente. Aí, ó. Oh, oh. Oh, é agora. É agora. Corre, Hunter. Corre, seu filho da mãe. Parou. Prendeu. Quem chega? Bola para o meio. Boa jogada. Devolveu para ele. Na entrada grandeira agora. Olha pela ponta. Fox. Chegou. Cruzou. Olha a chegada do KV para atirar. Nossa, faltou velocidade, né, cara? E cruzamento. Vai. Walker. Para fora. Assim. Até porque ela não chegou na medida, né? Cara, 79, 80 minutos, chat. Tapa. É agora. O chat está do nosso lado. Vai de cabeça erguida. Walker. Ajeita, irmão. Vem, Walker. Não. Fominha. É desgraçado. Vou pegar tua mãe. Filho da mãe. Agora. Veio o chute. Ele deve estar nervoso com esse movimento. Ah, mano. Que isso, velho. Nossa. Ô, parece... Ô, eu juro para vocês. Quando eu chuto com a direita, parece que eu estou chutando com a esquerda. Quando eu estou chutando com a esquerda, parece que eu estou chutando com a direita. Simplesmente o Hunter não tem uma perna boa, mano. As duas são ruins. Vem cá, Vani. Olha aí, ó. Eles vão tocando muito bem. Cruzamento. E o ch... O quê? Ah, o que é isso? É muito mentira isso, velho. O que é isso, cara? Pegou. Vamos! Gol roubado não entra. Gol roubado não entra. Vamos! Perante roubado não entra, filhos da mãe. Lá! 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 Lá, menina! Vamos! 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 O que é o que é o que é o que é? Obrigado.